Gabriel, eterno Gabriel, boa noite, eterno mestre, boa noite a todos, sempre super educado, uma boa noite, Gabriel. Mestre, sobre a queda atual, está tranquilo como um grilo? Até babi aqui. Deus do céu, Cassel. Está tranquilo como um grilo e manso como um ganso. Então, assim, vamos tirar isso daí da frente já, que aí eu acho que fica já respondido a questão como um todo do porquê da minha tranquilidade com a situação do momento atual, certo? Vamos lá. O que fez, o grande estopim ali que causou esse pânico generalizado, esse desespero todo no dia de hoje, pelo que foi vendido aí pela narrativa do mercado, foi justamente o índice de inflação na sexta-feira, o CPI americano, Consumer Price Index, que veio um pouco acima do esperado. Um pouco acima, o que eu quero dizer, é um pouco acima mesmo. Foi 0,6 e era 0,5 esperado, ou 0,5 e era 0,4 esperado, alguma besteira desse gênero. E aquilo dali começou a disparar o quê? Uma cacetada de alarme e esses alarmes acabaram afetando o mercado hoje. E algumas coisas para a gente destrinchar aí. Primeira delas, por que isso aí dispara uma cacetada de alarme? Isso dispara uma cacetada de alarme porque a cada mudança que acontece de qualquer coisa, seja ela mínima ou não, tem uma quantidade considerável de pessoas que têm o interesse de ser a pessoa que previu a recessão americana, a pessoa que previu não sei o quê. Então assim, dado que aparentemente a memória da internet é fraquíssima, as pessoas saem falando uma cacetada de asneira para tentar ser o destaque naquele momento e virar, de repente, um dos caras lá que previu a crise de 2008. E aí, toda vez que qualquer coisa foge um delta para cima da inflação, tem uma cacetada de gente. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, antes da outra decisão do Fed. Tem uma cacetada de gente que sai falando, uma quantidade de certezas, e não, agora garantido recessão, o Fed está atrás da curva e blá, 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 blá. Porque, se vingar, a pessoa gostaria de ficar conhecida como a pessoa que previu a recessão americana. Não acho que esse tipo de índice, não acho que esse tipo de afirmação com base em 0,1 ponto percentual, 10 basis points, acima do esperado pelo mercado. Que, diga-se de passagem, é o esperado pelo mercado, não é como se fosse algo mágico, nenhum número, é o consenso do mercado, não é nada demais. Não acho que esse tipo de coisa valida qualquer tipo de chute ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, essa é a parte que causa aquele caos todo. Aquilo ali, aquele estopim faz com que a galera saia falando um monte de coisa. Aí, dentro dessas que gostam de falar, é que o Fed vai subir 0,75 pontos percentuais na próxima reunião, que é agora quarta-feira. E aí, já começam a falar super quarta, que traz mais uma pressão em cima daquilo. E aí, começam, vai subir 0,75, vai subir 0,75, já é recessão nos Estados Unidos, já é recessão na Austrália. E aí, começa essa palhaçada. E aí, claro, deixa uma galera estressada, tensa, que começam a tomar decisão com base em burburinho. Como é que eu faço para olhar para isso e ficar tranquilo? Primeiramente, o que interessa efetivamente para alterar a tese de investimento e para fazer com que eu tome algum tipo de decisão é o que faz alterar a forma como o mundo está rodando e não o numerozinho que é dado pelo Fed. O numerozinho que é dado pelo Fed é a consequência da consequência da consequência da consequência. Aquilo ali, quando o Fed dá o número dele, toda a informação que eu preciso ter para, de fato, avaliar a economia, a empresa, a setorial e por aí, vai já estar comigo, certo? A tomada de decisão dele é a última parte na etapa de uma cadeia de questões que acontecem para a minha tomada de decisão, certo? Então, assim, o que interessa é o que está causando e o porquê nós temos uma inflação pressionada. Não o Fed subir 0,5 ou 0,75%. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhar para aquilo ali e pensar assim, o que acontece, vamos supor a pior das hipóteses, e a pior das hipóteses, pelo que o mercado deixou claro aí, é o Fed subir 0,75%. Se ele, ao invés de subir meio, o que é o esperado, ele subir 0,75%, o que acontece? Qual é o grande problema? Ele sobe 0,75%, ele encarece o preço do dinheiro, ele encarece o custo de captação um pouco mais, um delta a mais, do que ele encarece antes, continuam sendo níveis que não são absurdos, e a partir dali, ou ele acertou e aquele 0,75% era necessário, e a gente está lutando contra a inflação da forma correta, ou ele errou e subiu demais, e aquele 0,75% não era necessário, e nós estamos dando remédio demais para uma inflação que não é naquele nível. Se ele errou para baixo, a gente vai ver isso refletido nos próximos números de inflação, e ele não vai ter que subir tantas vezes naquela escadinha, o que para a gente muda a zero. Se ele acertou, estamos combatendo a inflação de uma forma correta, que é justamente o ponto dessa história toda, certo? É combater a inflação. Se é necessário, 0,75 pontos percentuais, que dê 0,75. Então, assim, o somatório da história como um todo é inócuo. O que interessa da história como um todo é o motivo pelo qual estamos vendo pressão inflação. Olha, esses motivos, essas razões, essas causas mudaram zero de quinta-feira passada para cá. O que mudou foi um número a mais, que saiu acima do esperado pelo mercado, que volta a reforçar a relevância daquilo ali é zero, e isso daí desencadeou uma cacetada. A convenção dos papagaios de pirata querendo tentar acertar e falar ser o primeiro, ser o cara que é lembrado na internet, na CBN, no Twitch, como o cara que falou que ia ser uma recessão nos Estados Unidos. É isso. É a mesma vibe de sempre do... chegar no churrasco da firma e falar, não, eu falei que ia ser recessão. Erra 250 mil vezes, mas continua chutando, 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 até a hora que eventualmente acerta. Hoje vieram no Instagram para mim e falaram assim, um seguidor, eu não falei que ia cair? Sim. Se eu falar que vai chover amanhã, e chover amanhã, não quer dizer que eu sabia que ia chover amanhã. Quer dizer que eu chutei e por acaso deu certo, você entende? Não quer dizer que eu sou o dominador da meteorologia no planeta. Então, assim, esse tipo de besteira, esse tipo de coisa acontece consistentemente. Qual é a graça para a gente? A graça para a gente é que isso daí abre um espaço considerável. Hoje Minerva caiu 6%. Hoje saiu o primeiro número de... saiu o fechamento de... acho que saiu o fechamento de maio, com um estouro de exportação. Dólar subiu, torna ela mais competitiva, a rouba ainda está patinando, e caiu. Por quê? Porque é fruto de completamente pânico e zero de lógica, certo? Dado esse cenário, aquilo dali abre para a gente um momento bem interessante, que é o quê? As operações continuam na mesma, o cenário de pressão inflacionária e questões fiscais, monetárias e por aí vai, estão na mesma que a gente já tinha esperado, então não é como se tivesse nenhuma novidade, porém, entretanto, todavia os preços estão derretendo. O que abre um espaço considerável para montagem de posição, que agora pode parecer não fazer sentido, mas no futuro vai fazer bastante sentido, certo? Para não dizer que eu não estou... Acho que isso daí encerra a questão do assunto. Acho que foi isso, dado que a mudança de um numerozinho, um pouco acima do esperado pelo mercado, que não tem nada a ver com o cerne da questão como um todo, e que leva um monte de papagaio... Me lembra Gaivota, cara. Que leva um monte de papagaio de pirata a ficar falando asneira, propagando asneira para tentar ser o primeiro a acertar o negócio, acho que prova zero. Não muda nada. A probabilidade que a gente tinha de recessão nos Estados Unidos na quinta-feira é basicamente a mesma que a gente tem agora. Não é aquele 0,1 ou a subida de juros do Fed em 0,75 que vai virar a economia americana numa recessão ou não. Então, assim, é pura e simplesmente a vontade de ser a pessoa que falou primeiro. Isso dito, pô, Cassiano, mas você não tem nenhuma preocupação. Para não dizer que eu não tenho nenhuma preocupação, eu tenho sentido um pouco o ombro desde a semana passada. Como eu não consigo malhar de boa, hoje eu resolvi ir para a academia e aumentei o peso no supino de novo para 40 quilos de cada lado e agora estou sentindo um pouco mais, então eu estou tenso com isso. A parte que me deixa tenso na minha vida nesse momento é o meu ombro, que eu estou com medo que inflame e eu tenho que ficar uma semana sem malhar. Então, basicamente, essa é a minha preocupação. De resto, com relação à economia, mercado financeiro, tudo muito alinhado com o que a gente tinha uma semana atrás. Exatamente a mesma coisa. O que tem agora é uma narrativa com base no número e aí vai ter todo esse caos até a super quarta. E aí vai passar a super quarta e a vida que segue, tudo está embasado na mesma coisa que estava antes, com zero de consequência efetiva para nada disso que está guiando a tomada de decisão de meia dúzia de gente empolgada por uma narrativa boba de internet. Então, assim, zero preocupado com a operação. Espero ter sido claro. O que mudou de quinta-feira para agora foi um 0,1% em cima de um índice que eles achavam que ia ser X e que agora gera todo um bafafá de que vai ser o fim do mundo, vai ser recessão, vai ser 0,75 e nenhum desses tem qualquer fundamentação ou embasamento para efetivamente afirmar isso. É tudo um bando de chute, que pode ser, pode não ser, mas é tudo um bando de chute que muda zero no cerne da história como um todo.